Bom dia, bom dia, bom dia, vamos começar com a nossa correção Página Que bom é mesmo, hein? 287 287, né? Página Questão 1 Primeira questão Construa o gráfico De cada função Letra F de X é igual a quanto, hein? X quadrado, não é isso? É isso, o gráfico é assim, ó Eixo Y Eixo X E o gráfico da função é assim, ó Olha aqui, ó O gráfico da função é assim, ó E assim vai, essa é a letra A Letra B F de X é igual a 4X quadrado É a mesma coisa, mesmo gráfico, ó Mesmo gráfico O gráfico da função é assim, ó O gráfico da função é assim, ó E aí E aí E aí E aí O gráfico da função é assim, ó E aí O gráfico da função é assim, ó E aí 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 O gráfico da função é assim, ó E aí E aí E aí E aí Tá certo, ó É o mesmo gráfico dessa, só que Subindo uma unidade de centro Ok? Sobe uma unidade de centro Detra de ele F de X é igual a X ao quadrado menos 3 F de X é igual a X ao quadrado menos 3 Tem que até o menos 3 Beleza? Letra R F de X é igual a 3X ao quadrado menos 2 Aí fechadinho, ó Ok? Letra F E aqui é um ponto menos 2, tá? Letra F X ao quadrado menos 3 X faz 4 Olha lá Raízes aqui 4 4 menos 1 4 menos 1 dá 3 4 menos 1 dá 4 Raízes aqui 4 menos 1 dúvida 5 Ok? Letra G Menos X quadrado mais X Mais X menos 3, né? Menos X quadrado Mais X menos 3, raízes Não, não sei não, né? Delta P ao quadrado menos 4 vezes A Vezes C Menos 4 vezes 3, 12 Quase eu vou saber já está isso, né? Então Delta está negativo Certo? Negativo aqui o A, então a concavidade é para baixo Menos 3, então vai ser assim Entendeu, hein? Por último letra H F de X é igual a 6X quadrado mais X Zero menos 6 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Como o x é zero, menos um sexto, ou zero menos um sexto, então vai ficar assim, ó. Ok? Zero, menos um sexto, dois saímos. Beleza, gente? Qual é a outra parte? Ah, 290. Qual é a questão? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para de mentir, mano. Posso apagar aqui? Posso? Está aqui, ó. Posso? Vamos lá. Bora lá. Determine o zero das funções quadráticas. Letra A. Y igual a gifra ao quadrado mais 7g mais 12. A soma dá menos 7, o computador. Vocês lembram da soma do produto? Dois números, ó. A soma é igual a menos 7, o produto é igual a 12. X1 é igual a menos 3, X2 é igual a menos 4. Beleza? Lembram disso? Lembram disso? Lembram bem. Y é igual a 2 quintos de X ao quadrado mais 6. Igual a zero, né, ó. Aí, ó. Essa função é igual a zero. Ó. Fica 2 quintos de X ao quadrado igual a menos 6. Multiplica por 5 aqui, ó. 2X ao quadrado igual a menos 6 vezes 5. 2X ao quadrado igual a menos 30. X ao quadrado igual a menos 30 sobre 2. X ao quadrado igual a menos 15. Então, o X não existe valor real pra isso. Por quê? Porque menos 50 sobre 2 dá menos 15. Não tem raiz quadrada esse número, né, H? Divo. Então, não tem raiz. Beleza? Se eu for fazer o delta, vai dar negativo, tá? Letra C. Letra C. Y é igual a menos 7X ao quadrado menos 1. Igual a zero, vai qualquer menos 7X ao quadrado igual a 1. X ao quadrado é igual a 1 sétimo. Menos 1 sétimo. X também não tem raiz. Beleza? Zero. X não tem raiz. E letra D. Letra D. Menos raiz de 3X ao quadrado. 1X é zero. Porque qualquer multiplicação que dê zero é porque o X intercepta. Beleza? Tranquilo? Doceiro. E se eu for fazer o X. E se eu for fazer o X. E se eu for fazer o X. Bora lá, segundo. Verifique se o gráfico de cada função intercepta o eixo X. E em caso afirmativo, determine os pontos de intercessão. É para saber se o Deus é positivo ou negativo. E resolve depois, tá certo? Se intercepta o eixo X é porque ele tem delta ou igual ou maior que zero. Então, vamos lá. Letra A. X ao quadrado mais 14X mais 49, né? Quem é o delta? E ao quadrado, que é 196, menos 4 vezes A vezes 6. 4 vezes 49 vai dar 196 também. Então, o delta é 196 menos 196. O delta é igual a zero. Ou seja, delta igual a zero é um ponto só. Certo? Bate em um ponto. Quem é o X? É o menos B mais ou menos zero dividido por 2 vezes A. Então, é menos 14 dividido por 2, que é igual a menos 7. Ele toca no ponto do X igual a menos 7. Letra B, ó. Menos X quadrado menos 3X. Menos X quadrado menos 3X. Igual a zero. Aqui eu não preciso fazer delta. Se eu souber, eu vou fazer. Vou colocar o X em evidência. Menos X em evidência vai ficar o quê aí? X mais 3 igual a zero. Aí, ó. Ei, estão ouvindo? Estão ouvindo. Ou o X é zero ou o X é menos 3, pra zerar aqui também. Ou seja, eu estou aqui em dois pontos. Beleza? Tranquilo? Letra C. X ao quadrado menos X mais zero é 25, né? Olha lá, o delta. V ao quadrado menos 4 vezes A, vezes C. Fica 1 menos 1. Delta é zero. Ok? Oi. 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 Diz. O delta é zero. O delta é zero, né? O delta é zero, né? Como é? O delta dá zero, só tem uma raiz. São duas raízes. É a outra lei. Aqui ó, só vai ter uma raiz. Qual é a raiz? X é igual a menos o B Que é 1 Mais ou menos 0 Dividido por 2A que é 2 Próxima vez Próximo parâmetro Aí está o que? 1,5 Ou 0,5 Ok? Ok? Letra D Menos 8X quadrado Menos 10 Menos 8X quadrado Menos 10 Igual a 0 Preciso fazer o velcro? Aqui? Não Vai calcular o que? Menos 8X quadrado Igual a 10 X quadrado É igual a 10 Dividido por menos 8 X quadrado É igual a menos 5,4 É negativo Então tirar a raiz quadrada De número negativo Menos 5,4 Não tem valor Não tem resultado Para a raiz quadrada De número negativo Ou seja, não tem raiz Não toca O eixo X Beleza? Terceira 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 questão Observe os gráficos Das funções quadradas Que os F e G Responda a questão Quais são os zeros Da função F E da função G Só olhando o gráfico Quem é que faz o F de X Sem 0? X igual a 2 Certo? Na F No azul E na G Quem são os valores de X? Menos 1 E 3 Menos 2 Ok, gente? Então o zero está As funções O zero está a função F Que é o azul E o zero está a função G Que é o laranja Tá certo? É só ver onde Aquele encosta no eixo X Beleza? Então está aí Corrigido A tarefa Beleza? Dá like aí 5 mil, né? 5 milhões de likes, né? É, 5 milhões 5 milhões Valeu, pessoal 8 milhões 5 mil, né? Isso É, 2 mil 8 mil 10 mil 13 mil 16 mil